Andriane, está vendo aí, as pessoas têm ligado muito aqui para o Panorama, perguntando sobre a questão das sacolas plásticas, porque alguns supermercados já não estão mais fornecendo sacolas plásticas. Eu só gostaria de você um esclarecimento em relação a isso. O que é que acontece? Existe uma lei federal, uma lei estadual, uma lei municipal, algum decreto que esteja apoiando, ou uma campanha que esteja em andamento sobre isso? Otávio, bom dia aos ouvintes da Panorama. Com relação às sacolas plásticas, existe uma lei municipal, que foi feita, é um projeto de lei de dois vereadores da Câmara, que foi feita em setembro, proibindo o uso das sacolas plásticas e sacos plásticos, e propondo a substituição por sacos e sacolas ecológicas, dando um prazo até dia 31 de dezembro para adesão a essa lei. E a partir de 1º de janeiro desse ano, de 2012, ela é obrigatória. Então, nós da Prefeitura estamos fazendo um decreto falando os tipos de sacolas que se enquadram como saco e sacolas ecológicas. Qual o material que é considerado ecológico, para a gente orientar a nossa fiscalização e também conscientizar as pessoas a importância de estar utilizando materiais ecológicos, em vez das sacolas plásticas, tanto para o meio ambiente, como até para a nossa vida mesmo, para melhorar a nossa qualidade de vida. Muito legal a campanha. Andriane, já houve uma campanha há algum tempo atrás, exatamente, para levantar junto à população e apontou que o maior parte das pessoas era favorável à não utilização mais de sacolas plásticas. Então, a primeira coisa que os supermercados estão fazendo, então, é suspender, eles não são mais obrigados, então, a fornecer a sacola plástica. Por aí? Isso mesmo. A lei, ela proíbe a utilização das sacolas plásticas. E tem outras alternativas para a substituição das sacolas. Agora, os supermercados não são obrigados a fornecer o outro tipo de material? Não, não são obrigados a fornecer. Ok. Ok. Então, Andriane, obrigado por sua participação. Tá. Daí, qualquer dúvida, Otávio, a gente está à disposição aqui na Secretaria de Meio Ambiente, telefone 3692-1875 ou 1876. Ok, Andriane, obrigado, hein? Um abraço. Outro grande, eu conversei aqui com a Secretaria de Meio Ambiente, Andriane Tavares, explicando sobre esse problema que está havendo nos supermercados, essa desinformação momentânea em função dessa proibição, dessa suspensão da utilização de sacolas plásticas, que realmente é um crime ambiental. E uma das providências que está se fazendo em relação a isso é que o supermercado não a forneça mais. Você trata de, quando for fazer a sua compra do supermercado, levar a sua bolsa, a sua sacola, para poder transportar suas compras. E aí